Encenira, então olha aqui Toma sereia Não me importe, então eu vou fazer um outro lado Luz e se estarei, não deixa a rod ir embora, por favor Não vá mais rápido ou mais rápido Sempre mantenha um pouco de vento, por favor Se não me importe, eu vou fazer com você, ok? Eu vou fazer uma outra, não me importe Não precisa dizer uma palavra ou não me importe Of course the bananas. Keep pressure there. Keep a little bend in the rod for me, ok? Estou indo bem. Heitor, take it please. Zé Marquinha, Zé Marquinha. Indicação enguardada. Ja 두 CO2 peito. Vista Marquinha. Fui. Fui. Wow! Woohoo! I think I know what it is! I think it's a bullet! Oh wait a minute! Maybe not! Keep that brought up! Please! No! Oh wait a minute! Maybe not! If you go back, you can see if I want to talk about it if I want to talk about it that junk is you can walk with me Smooth and pull that fish your way and tuck them apart Smooth and steady Come down to reel a little bit if you can When you're pulling back hard the line is coming off and you're going backwards and I'm pulling the fish you're giving it line You hear on the drag squeeze me and pull back hard and then come back right forward You're really going fast Gain line I'm giving to it Easy see You start back fast and you give him everything you gain You're playing with yourself! Then I lose 10 That's correct! We're trying to work on your technique, sir! I'm always negative here We want to keep it positive Oh, he's right here! I know where he is! I didn't go forgetting on you Oh, check it out! Play it technically Please! I'm moving! Much better! Much better! Much better! It might be hopefully! There you go! Right! I'm moving! I'm moving! I'm moving! You're right! Yeah! I'm moving! I'm moving! I'm moving! I'm moving! Alright! . 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 Você vai, olha se tá andando aqui Os números Tá passando Vamos nadando aí Quase meia hora já de luta Eu acho que não pega a voz Então pega esse peixe imbecil Tira da água pra gente botar no Facebook Vou passar Vamos lá Vou pegar o meu lado Vou pegar a base Vamos para o lado Vou pegar a base Eu vou pegar o meu lado Vou pegar o meu lado Vou pegar o meu lado Vou jogar o meu lado the whole Nossa, olha ali, olha ali Olha lá, olha lá, soltou lá Real, real, real Está tentando escapar Beep, 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 beep Seu meio, acho que não sei Não acho que esse fish é muito grande para comer esse fish Não, 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 não Seja a linha de volta, seja a linha de volta Seja a linha de volta Seja, olha lá Seja a linha de volta, se você deixar a linha de volta no ar, ele se despegue, ok? Então você tem que girar a rodinha, você tem que ouvir para mim Seja a linha de volta Não, estou filmando tudo aqui Esse fish quer, mas não é muito grande Eu tenho que ir É, acredita em que não É o que você tem para minha fish Você não quer chegar na água com sua mão? Não, 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 não Seja, veja lá A linha de volta é que não se despegue É, olha lá Oh, meu Deus Cara, nunca vi um tubarão daquele também Nunca vi Nunca vi Eu estou filmando tudo, Heitor Eu estou pedindo para você subir daqui Está aqui em cima da minha mão Está aqui em cima da minha mão Cuidado aí, oh Nossa, olha aí Nossa, olha aí O barão vai voltar Ele fazendo esse estrago todo aí na água O barão vai voltar O barão vai voltar Segura aqui Aí, passa aí, seu barão Segura aí Fica em pé pra você pegar o Henry Ok, ele está livre Ok, ok Ele falou que ele não ia pegar Eu não vou puxar pra derrubar porque estamos com a barra Doze minutos de vídeo, continua filmando Dá um depoimento agora Fala Galvão Você viu o tubarão?